As Sete Maravilhas do Mundo Antigo Um dia, há muito, muito tempo atrás, os gregos fizeram uma reunião e tomaram uma decisão. Eles criaram uma lista com sete das mais belas construções feitas pelo homem. Os deuses foram inspiração, mas o trabalho foi todo humano, mão na massa e muita dedicação. Foram tantas construções bonitas e só sete as escolhidas? Acredita-se que sete é o número da perfeição. Sete dias da semana, sete cores do arco-íris, sete notas musicais, preparado para conhecer muito mais? Os jardins suspensos da barriga não existem mais, mas é uma das maravilhas. Criado pelo imperador Nabucodonosor para sua esposa que gostava de natureza, foi escolhido para a lista das sete, com certeza. O Colosso de Hodes é uma escultura gigante, feita para o Deus do Sol. Ela foi destruída por um terremoto e há quem diga que um dia essa maravilha será reconstruída. O mausoléu de Alicarnasso, outro gigante feito por amor. O farol de Alexandria não existe mais, mas se você conhece algum farol de hoje em dia, é por causa dele. Você sabia? A estátua de Zeus foi construída pelos gregos e destruída por um terremoto. Era feita em marfim, ouro e pedras versianas. O templo de Artemis, ou templo de Diana, foi destruído por um enchente. Inacreditável, gente! Quer conhecer uma maravilha do mundo antigo que ainda existe? Vá para o Egito, ficará impressionado. Irá virar uma formiguinha aí do lado. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto